Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo porque eu tava esperando por ele há um maior tempão. Ontem a Pantone divulgou a cor do ano de 2019 e eu tô muito animada. Então o vídeo de hoje são opções de esmalte para o ano de 2019, já que a Pantone finalmente divulgou a cor de 2019. Pra quem não viu ainda, a cor é a Living Coral. Eu não sei se é Living Coral ou Living Coral. Enfim, eu vou deixar a foto dela aí na tela e agora vamos para a parte mais importante. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho aí pra você. E me segue lá no Instagram porque é lá onde eu vou mostrar o esmalte nas unhas mesmo. Eu coloquei até um vestido pra combinar aqui com a cor do ano, então agora vamos para a parte mais importante que é mostrar os esmaltes. Eu selecionei vários tons de corais, não exatamente a mesma cor que a Pantone divulgou, mas variações da cor que é coral. E o primeiro esmalte, ele é um pouquinho mais forte assim, um pouquinho mais neon, que é o Chocada da Impala, uma coleção de emoticons, emoticons, que foi coleção verão passada, se eu não me engano. Mas foi lançado no ano de 2017 ou no final de 2016, não tenho total certeza, mas é uma cor linda. E se encaixa perfeitamente no coral, um pouquinho mais forte só. O próximo esmalte eu acho ele lindo, que é esse daqui da Colorama, o grande atração, ele é muito fofo e tá bem no tom divulgado pela Pantone. O esmalte que eu vou mostrar agora eu tenho ele na embalagem antiga, mas se vocês forem na Panvel, vocês vão encontrar ele na embalagem nova já. E o meu já tá bem no final porque ele é bem antigo esse esmalte, que é o Pôr do Sol da Panvel. Bem coralzinho, olha. Esse esmalte aqui eu nunca usei ele, ele tá até decantando um pouquinho, agora eu tenho que bater pra misturar bem a cor dele, porque ele é muito coral. Eu tenho ele já faz uns 3 anos, mas eu nunca usei. Ai gente, vocês também são assim, vocês compram esmalte e não usam, isso aqui na verdade eu ganhei. Mas... Ele é muito triste quando isso acontece. A próxima cor é da Avon Color Trend, que é o ícone pop. Esse esmalte eu tenho ele há muito tempo, então ele tá decantando um pouquinho, mas ele tem uma cor bem, bem coral, olha. O esmalte eu vou mostrar agora, ele é um pouquinho mais forte, mas eu quis colocar ele na seleção de esmaltes que eu peguei aqui. Que é o Bicicleta Sem Rodinha da Risqué, uma coleção de 2016, se eu não me engano. Mas ele é bem coralzinho também. Só que esse aqui é um pouquinho mais puxado pro laranja. Agora eu peguei duas opções de corais da mesma marca, só que um é mais fraquinho e outro é mais forte. Eu acho que se fizer uma misturinha fica bem legal. O primeiro é o hashtag da Novo Toque, ó. Ele é mais... parece ser avermelhado, mas da unha ele fica mais coral, assim, mais al... É... mais alaranjado. E o outro é o Só Que Não, também da Novo Toque, que daí ele parece mais rosinha. Mas acredito que misturando os dois consiga chegar numa cor bem coral. Vou testar, óbvio, e mostro lá no Instagram o resultado pra vocês. Então se você ainda não me segue, me segue por lá. O próximo esmalte eu nunca usei ele, mas agora eu vou usar pra mostrar pra vocês lá no Instagram, que é o Conchinha da Anna Hickman, ó. Bem coral, gente. Esse esmalte, ele é muito lindo. Da Hitz, eu selecionei dois esmaltes. Um que é o mais recente, que eles lançaram agora, da coleção de verão da Sadoc. Ó, que ele parece ser bem neon. Esse que eu já usei lá no Instagram, mostrei o resultado pra vocês. Mas ele é bem coralzinho assim também, só é fluorescente. E o outro que eu vou mostrar pra vocês, eu não lembro a coleção dele, mas é do ano passado, que é o Positividade. Esse esmalte, ele é bem coralzinho, ele é muito lindo. Aí eu acho que tá parecendo um pouquinho mais forte pra vocês, mas ele é exatamente no tom coral. E por último, o esmalte que eu comprei hoje, justamente pra gravar esse vídeo, e também pra completar minha coleção, dessa coleção. E eu tô louca pra usar ele. Que é o Cílios Encantados, da Risqué. A coleção que eles lançaram esse ano, da Minnie. Gente, olha essa embalagem, ela é muito fofa. Tô louca pra usar todos essa coleção. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Usem e abusem do coral no ano de 2019. Eu vou mostrar todos os esmaltes nas unhas lá no meu Instagram. Então não deixe de seguir por lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.